Também em Algés, os comerciantes já começaram a fazer contas aos danos provocados pelas inundações e falam em perdas elevadas. A retirada de água e lama dos espaços deverá continuar ao longo dos próximos dias. Voltar a esta caseira foi o que aconteceu aos comerciantes da Baixa de Algés. Depois de terem sofrido inundações na semana passada, os lojistas voltaram a sofrer danos com o temporal desta segunda e terça-feira. A água entrou pelas lojas, restaurantes, clínicas e no centro de saúde, mas esta manhã a situação já estava mais calma. As estradas foram limpas e tinham menos lama e menos água, mas à medida que o nível das águas desceu, a destruição ficou ainda mais visível. Os comerciantes dizem que a quantidade de água que caiu agora foi ainda pior e alguns falam em prejuízos superiores a meio milhão de euros. A primeira vez que houve inundação ficou péssimo, não é? Perdemos tudo, tudo o que lá tínhamos dentro, devemos ter prejuízos superiores a 500 mil euros e neste momento a segunda inundação veio piorar o que já estava mal. Portanto, neste momento estamos a recuperar o que é recuperável porque vamos para um novo sítio, vamos sair daqui. Já temos um fornecedor que nos emprestou um espaço para estarmos enquanto não encontramos um novo espaço para ficar. E pronto, não há muito mais a dizer, muito sinceramente. É a desgraça completa aqui, como em tantos outros lados do que aconteceu. Foi complicado realmente estas inundações. Ainda nem tinham recuperado a primeira, veio outra. É verdade, eu já estava na parte da demolição da primeira e a segunda ajudou-me então a destruir o resto. O pouco se conseguia estar a salvar, que não era quase nada, agora foi na totalidade, 100%. É uma situação que pondera a sair da zona mesmo, porque realmente acho que não vou aguentar uma segunda vez no prejuízo destes. Ainda não começou a fazer os trabalhos de limpeza? Desta vez não, já tínhamos terminado toda a parte de limpeza da outra semana, da outra inundação, estava tudo feito, limpo, alguma maquinaria a funcionar, outra à espera de reparação. E pronto, estávamos a prever abrir ainda no final desta semana. Acho que agora já não vai ser possível depois deste desastre, mais uma vez. As previsões apontam para uma melhoria das condições meteorológicas, mas nem isso dá alento a quem perdeu tudo e receia pelo dia de amanhã.